Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada, nem do meu coração Não se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada, nem do meu coração Não se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Que me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão e não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Ô pindaíba brava Ao vivo é mais gostoso Em nome de HOS Produções De gravações Isso é Cigar de Luxo Alô Brotas de Macaú Basta aquele abraço Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vi novelas Não vi novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego ser Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodados que se mudem Por isso exijo uma explicação Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não estou aguentando Decida e acaba de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra perceber o quanto ainda te amo Pode encher o copo Eu só quero uma garrafa de motila só Tá bom demais Beba mais misera, beba E assim ó DJ Reinaldo Remixilhas Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego ser Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados que se mudem Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não estou aguentando Decida E acaba de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Puxa mais uma Quem foi o valor Que eu tinha parado Que eu tô acabado Que o ano sumido e ultrapassado Que sai da estrada Fugida e no pé Quem foi o valor Que eu tô esquecido E fora de moda O que vem de baixo Não dói, não me incomoda Nem o Deus comigo Nele eu boto fé Tá com pau, neguinho Sou forte guerreiro, pai Deus tá sempre do meu lado Meu parceiro tinha gravações Gravando tudo Quem foi o valor Quem foi o valor Que eu tinha parado Que o ano sumido e ultrapassado Que sai da estrada Fugida e no pé Quem foi o valor Que eu tô esquecido E fora de moda O que vem de baixo Não dói, não me incomoda Tem o Deus comigo Nele eu boto fé Eu tô por aí Levando meu som Pro velho e pro novo Na TV, na rádio Na boca do povo Se cair, levanto Vou parar, porque Eu tô por aí Com o pé na estrada E Deus do meu lado Com minha nação Firme e preparado Cantar é meu vício Que me faz viver E deixe-me falar Não vou me calar Não é fácil não Sou forte guerreiro Eu tenho meu povo E minha nação E deixe-me falar Não vou me calar Na minha voz Mando eu Faço a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Sou forte guerreiro Deus tá sempre do meu lado Os papudim que falam da minha vida Vá cuidar da sua Quem foi, falou Que eu tô acabado Que eu ando sumido E ultrapassado Que saí da estrada Fugida e no pé Quem foi, falou Que eu tô esquecido E fora de moda O que vem de baixo Não dói, não me incomoda Tem um Deus comigo Nele eu boto fé Eu tô por aí Levando meu som Pro velho e pro novo Na TV, na rádio Na boca do povo Se cair, levanto Vou parar Porque Eu tô por aí Com o pé na estrada E Deus do meu lado Com minha nação Firme e preparado Cantar é meu vício Que me faz viver Me deixe-me falar Não vou me calar Na minha voz Mando eu Faço a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus E deixe-me falar Não vou me calar Não é fácil não Sou forte e guerreiro Eu tenho meu povo E minha nação E deixe-me falar Não vou me calar Na minha voz Mando eu Faço a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus E deixe-me falar Não vou me calar Não é fácil não Não é fácil não Sou forte e guerreiro Eu tenho meu povo E minha nação E deixe-me falar Não vou me calar Na minha voz Mando eu Faço a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus Essa me faz lembrar dos velhos tempos Alô, meu compadre Cassinho Lá em Brota de Macaú Alô, Solor Eletrônica Rodrigues Satti Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora O pavo Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Joga assim Vem se fria Eu não se comprime Diga de luz Na onda do pareidão Gravado do tudo Por meu parceiro Do Tchê Gravações A ouvi-no DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei com você Me apertava nos teus braços sem pensar Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Oh meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Oh vidinha mais ou menos Senhor de luxo Chochoteando Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço dele E só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse emprego você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse emprego você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor foi cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor foi cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço dele E só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse emprego você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse emprego você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor foi cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor foi cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Por ninguém de novo Por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor foi cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo É um dos nossos amigos Eu não vou tá nem aí pro povo 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 Qual é o povo Sinto muito te dizer que não te amo mais Vou olhando para frente, o que era nóis ficou pra trás Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração Com você ou sem você conheço mais a solidão Você foi o mistério que eu tentei desmembrar Se a paixão é passageira, o tempo veio pra ficar Entre risos e lágrimas, não sei o que é pior Se a paixão é passageira, a dor será maior Tô indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Tô indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Se a saudade aparecer, me liga Beijo, tchau Sinto muito te dizer que não te amo mais Tô olhando para frente, o que era nóis ficou pra trás Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração Com você ou sem você conheço mais a solidão Você foi o mistério que eu tentei desmembrar Se a paixão é passageira, a chuva veio pra ficar Entre risos e lágrimas, não sei o que é pior Se a paixão é passageira, a dor será maior Tô indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Tô indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Se a saudade aparecer, me liga Beijo, tchau O show Cigã de Luz é ao vivo Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela deu nascer Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira, de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorri DJ Reinaldo Remixes Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela anda em você Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira, de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorri Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, não tive coragem Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira, de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorri Eu vi ela sair, deixei ela partir Rodando as malas, cruzava a sala, sem destino aonde ir Fechava a porta, fechava a cena E a nossa história acabando ali Nesse dia até sorri Eu vou confessar a ti Na verdade, meu amigo Eu pedi pra ela ir Na certeza de estar certo E jamais me iludir Sem arrependimento, sem engano Doce engano, amigo meu Doce engano Depois que ela foi embora, a cana é pesada São do carro, é só modão, arrocha e vaquejada Se ela não voltar a cruzar meu caminho Vou vivendo aqui sozinho, nessa velha estrada Solidão, já chega quase cem por cento O resto é sofrimento, lembrança e saudade Cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Depois que ela foi embora, a cana é pesada São do carro, é só modão, arrocha e vaquejada Se ela não voltar a cruzar meu caminho Vou vivendo aqui sozinho, nessa velha estrada Solidão, já chega quase cem por cento O resto é sofrimento, lembrança e saudade Cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Nesse dia até sorri Eu vou confessar aqui, na verdade meu amigo Eu pedi pra ela ir Na certeza de estar certo E jamais me iludir Sem arrependimento, sem engano Doce engano amigo meu, doce engano E depois que ela foi embora, a cana é pesada São do carro, é só modão, arrocha e vaquejada Se ela não voltar a cruzar meu caminho Vou vivendo aqui sozinho, nessa velha estrada Solidão, já chega quase cem por cento O resto é sofrimento, lembrança e saudade Cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Depois que ela foi embora, a cana é pesada São do carro, é só modão, arrocha e vaquejada Se ela não voltar a cruzar meu caminho Vou vivendo aqui sozinho, nessa velha estrada Solidão, já chega quase cem por cento O resto é sofrimento, lembrança e saudade Cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Olha a cabeça bagunçada e o meu coração Tá decretando estado de calamidade Tá decretando estado de calamidade Essa música é especial para todos os baianos, provenses e brasileiros que vivem em São Paulo É especial a toda minha família Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, é tanta saudade Você está lá, porque foi morar, longe da minha cidade Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra aí, que a saudade apertou e até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra aí, que a saudade apertou e até me fez chorar É amor demais com o Tiago Cigano, gravando seu CD, volume 1, pra tocar em seu coração DJ Reinaldo Remixes Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, é tanta saudade Você está lá, porque foi morar, longe da minha cidade Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra aí, que a saudade apertou e até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra aí, que a saudade apertou e até me fez chorar É pra se apaixonar, gostando do amor É pra se apaixonar, gostando do amor Meu ex-amor, se não for, perdi muito Teve outra chance pela última vez Ouçam os apelos de quem canta e chora O cigano agora não quer ser mais fez Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda tira do minuto os braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir no outro braço Se na meu corpo se aquecer meu peito Recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Me faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto O seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G DJ Reinaldo Remixes Se é sucesso Siga-me em luz também grava pai O papacapim Vai tocar nos paredões O papacapim dos meus sonhos 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 O papacapim Diz Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Diz Maria É muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Ô papacapim dos meus sonhos Ô papacapim dos meus sonhos Ô papacapim dos meus sonhos Ô papacapim E quem tá gravando tudo ao vivo É meu patrãozinho de gravações Ô papacapim DJ Reinaldo Rebixios Ô papacapim dos meus sonhos 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 Ô papacapim BISS MARIA É muito gostoso É muita alegria É muita melodia BISS MARIA É muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia O papacapim do meu sonho, o papacapim do meu sonho O papacapim do meu sonho, o papacapim Alô, pece o celular, bota pra tocar de teu paredão aí, pai Isso é cigano de luz E a pegada é segunda